Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui Aperdem os cintos e tenham todos uma boa viagem Sem sal no poder da tentação e da buzina Buzina, sina, 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 sim Buzina, sina, 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 sim Chega o calor, não dá pra controlar A pressão subiu, já vamo decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando o sol de balançar, quando o sol não tocar Buzina no grau, pressão a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o cinto que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Basta a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anima e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Seu do chão Eita menina, eita menina Acosta Eita menina, eita menina ah Comaalítica da avant-c therapies Eita menina ah Eita menina ah Eita meninaam Im dinomach Eita menina ah Eita menina ah Eita menina ah I Việt Sinina nossa Oh É